Gosto de ver você dormir Que nem criança com a boca aberta O telefone chega sexta-feira Aperta o passo por causa da garoa Me empresta um par de meias A gente chega na sessão das dez Hoje eu acordo ao meu dia Amanhã é a sua vez Vem cá, meu bem Que é bom me ver O mundo anda tão complicado E hoje eu quero fazer Tudo por você e eu Temos que consertar o despertador E separar todas as ferramentas Porque a mudança grande chegou Com o fogão e a geladeira e a televisão Não precisamos dormir no chão Até que é bom Mas a cama chegou na terça E na quinta chegou o som Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo E até que é fácil acostumar-se Com o meu jeito agora que temos Nossa casa é a chave Sempre esqueço Sempre esqueço E na quinta-feira pela frente Você me conta como foi seu dia E a gente diz um pro outro Estou com um sonho Vamos dormir Vem cá, meu bem Que é bom me ver O mundo anda tão complicado E hoje eu quero fazer Tudo por você Quero ouvir uma canção de amor Que fale da minha situação De quem deixou a segurança do seu mundo Por amor Por amor